eu saí já com um rapaz assim eu tava aí tá aqui assim eu saí uma vez mas você não falava que era homem ah mano eu sei que você dá de ver né eu quase que eu peguei na boca mas ele era muito bonito mas eu mas eu vou para ver o seu Deus pega aí o seu Deus pega eu desci um a madeira aí quando chegou lá tinha madeira também morreu horrível uma madeirão também caralho aí é foda mas se você olhasse ela e olhasse ele você não falava o cara era muito bonito só o rosto que você na voz assim mas via que era que era masculino mas se nós contar para você você não acredita também quer que eu mande ela mostrar o que ela é mulher e tem mais duas mais três lá não vai agora sério é tudo tranquilo a gente gosta mulher mulher para a gente tem que ser bom pegar feijoada se eu não tiver ali você não serve não serve é as mulher legal de peito bunda e pau só se for aquelas mulher que é velcro né mas essa daí que que você acha dela tipo tem língua isso mas é o nosso pessoal entendeu e agora é é porque ela tá operada agora ela botou voz fez tudo certinho não mas ela não é ela não é não mas é que eu tirei é claro tirou o que a linguiça não que essa voz ela operou até a voz roubou agora ela operou tudo ela agora vai operar vai fazer lipo para tirar um pouco do corpo dela para ficar bem definida não a o corpo ficar perfeito é o jeitinho é de mulher na mulher então cai de boca para você ver não dá para enganar vai se machucar vai se machucar de bombeira vai se machucar de bombeira vai se machucar aí filho com o pirulito por ver a árvore brotando ela fala agora a minha vez motorista mas a pergunta que você não quer calar vai deixar eu pagar o a corrida com o boquete não é que tem eu não vou deixar não não dá para a gente não vai contar para ninguém não pagar eu vou acessar como a gente tá doi com meu boquete você vai ficar bem leve vai trabalhar leve noite à noite pô qual é pai soltar soltar um leite pô eu quero um amigo oi então pega assim vai perder a oportunidade vai perder essa oportunidade eu faço com preta eu faço barboleta passo para uso passarinho não barboleta paraguai você você vê a minha sentada na barboleta paraguai se mais nunca quer esquecer o cara quer pagar a corrida da porta vai deixar você é mulher ainda aqui é mulher tu se considera mulher lógico eu não tenho nada contra olha eu posso fazer um processo dizendo cada você vê ó quando eu vou na starbucks o que é starbucks a starbucks é aquela cafeteria que fica no shopping ah starbucks ah sim mano a maria das minhas não é trabalho lá não é a maria dos mas é mas nós ganhamos nós ganhamos muito dinheiro lá não pessoal é muito gente fina a gente tem uma sapatão que mora com a gente uma trans a minha sobrinha eu tenho duas sobrinha mas tem uma estranha ela parece muito homem vou te mostrar a foto aí aí papaieto não é por nada não mas papaieto a esquerda aqui tudo já já aprovou aí esse moleque tá atrás de tu paga um boquete da hora né fala a verdade pega você de novo eu tô te falando de novo e eu ó e eu boto os dois na minha boca e não me tava com a linguiça e tudo eu tenho a garganta profunda tu olha pra baixo tu fala assim caralho cadê sumiu filho tá na boca da cebosa você vai ver você ainda vai se arrependendo ainda passa a linguinha lá em cima aí para você ficar tudo aí piadão tu vai se arrependendo não passa no canal embaixo do saco da surpresa vai trabalhar leve entendeu ó já que a gente tá falando besteira o que que acontece eu primeira vez que eu perdi um menino acho que eu tinha uns 17 18 anos e eu fui pra ele pro fundo do quintal a gente foi um lugar escuro lá aí eu abracei ele né tirou a roupa e aí esfregando nele mano daqui a pouco eu senti um negócio batendo no meu braço não tô mentindo cara não tô mentindo eu falei mano que desgraça é se o cara falar eu tô excitado eu falei mas eu não sabia que o cara que é é viado fica com o negócio duro eu botei no bagulho não para mim no meu necinho eu falei ah não daqui a pouco você ele já colocou então continuou comendo gozou eu falei não mano vambora 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 tava no fundo da minha casa não chega agora o cara chega na minha vez agora fazê mas tu gostou pai tu gostou não gostou ai então tá muito que eu gostei é um tiozinho quando eu trabalhei com táxi caralho comeu velho é não mas assim ele só 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 sexo oral ah eu peguei ele lá na Paulista aí ele falou pra mim ó e ele falou que não é a idade não é a paulista tem um monte de viagem entendeu mas nosso cara freire para eu ver os meninos tudo assim ó nessa idade ó tudo assim agora é mas antes não era tanto aquele tempo mas a gente trabalha certinho é pai tu vai se arrepender não aí que acontece o tiozinho chegou pra mim ele tinha acho que tinha uns 56 57 anos casados filha dele casado aí ele falou assim você sabia que tem um passageiro que ele faz chorar com o motorista e ele paga tipo assim ele paga 600 ou 700 reais aí eu não entendi eu não entendi o que que era o que que era na praça da água tá bom não ele falou assim não é o seguinte 500 reais e o passageiro faz chorar o motorista aí eu falei caramba sério eu falei até eu vou aí ele pô tirou 500 reais assim pouco então vamos para minha casa foi aí ele o viado ele falou também que era um cara era viado aí tu foi vixi meteu a madeira eu paguei três pessoas do meu carro aquele tempo nossa que você então vou pagar vou para mas eu não eu não preferi ele não mas você quer me mas mas se você quiser me comer eu pago mil não é meu pai eu precisaria trabalhar mais hoje como se fosse como hora extra não não mas você vai ver cara você trabalha na noite você vai cada um ainda mais na cidade vai trabalhar na cidade aí tinha uns que vinha falava que eu era espada você é motorista todo boizão lá faz peguei na oscar freire é você é ativo é passivo eu falei caramba que é isso eu não sabia o que é o seguinte eu sou casado eu tenho minha mulher aí ele falou assim é ativo passivo passivo é mulher mas você tem cara de espada você tem cara da licença mas dá o que é ativo é passivo pai você já sabe tá aí ó e eu e a gente dá 500 passivo é passivo eu tenho réu para perder é e o real pesava nem trabalhar mais ou e é para a hora que o pique sky tá ele pagou duzentão pra dar se mil real, vai pra casa como? já leva a mulher pro hotel tá brincando muito filho pega aquele champanhe mil real é mais um cheiro de zeneu queimado adorado ou furado o de nove foi torrado eu, cheiro de zeneu queimado